Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, eu quero primeiramente te doutar pela honra, pela glória, todo o louvor, toda a majestade ao nosso Deus, Criador dos céus e da terra, por mais que a oportunidade que me dá estar aqui com as mãos, é uma alegria muito grande, muito grande, querido Pedro, todos os demais irmãos, querido Miguel, todos os obreiros, quando o pastor Eduardo me convidou, meu coração sentiu alegria, é uma honra estar junto de uma igreja que adora a Deus, que louva, que busca e se derrama de anjos do altar, porque tem um Deus do céu, que Ele ouve a oração em seu povo e hoje eu estou muito alegre, Deus abençoe, agradeço ao pastor Eduardo, mesmo ele não estando presente, nosso pastor, que está pastoreando as nossas vidas, juntamente conosco, a Língua Pegal, aqui em Uarca, lá em Sanarodai, ore pelo nosso pastor, ore pelo nosso pastor, porque ele necessita de orações também, agradeço também a Deus pela minha esposa, a nossa pequenina que hoje nos acompanha, para a honra e para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você abra um texto comigo e quando você lê esse texto eu não quero que você pense que o culto está acabando, porque o culto está apenas começando, eu creio que o Senhor tem uma palavra para o teu coração, como Ele falou comigo, eu quero que a minha oração é que Ele fale também contigo, então eu quero que você abra a sua bíblia, na segunda carta do apóstolo Paulo, no capítulo 13, também no versículo 13, os irmãos que são leitores da palavra de Deus conhecem bem esse texto, é um texto que nós ouvimos todas as vezes que nós vemos pro culto, todas as vezes que nós vemos pro culto, e eu falei para o Espírito Santo, e o Espírito Santo eu creio que tem algo poderoso, muito mais além do que nós imaginamos atrás desse texto, e o Espírito Santo colocou uma palavra no meu coração, então eu quero ler com vocês, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, do versículo 13, que nos diz assim, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, e todos nós dizemos Amém, tome teu assento por gentileza irmãos, irmãos, esse é um texto que nós costumeramente ouvimos, todo final de culto, quando nós estamos retornando para os nossos lares, nós temos a benção apostólica, a benção paulina, como os chamam, e esta benção apostólica, se você analisar bem, é uma oração de Paulo, Paulo está fazendo uma oração, porque nós vemos o apóstolo Paulo, ele sempre despedir em suas cartas, sempre ele fala da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, você pode reparar e observar, em todas as demais cartas, quando o apóstolo Paulo escreve para os Romanos, 16, 24, 1 Coríntios, 16, 23, Gálatas, 6, 18, e as demais também, 1 Coríntios e 2 Coríntios, nós vemos o apóstolo Paulo saudando os irmãos, sempre no final, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja entre vós, mas aqui em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo vai um pouquinho mais além, ele vai um pouquinho mais profundo, porquê? porque ele fala que é a graça do Senhor Jesus Cristo, mas ele também fala do amor de Deus, qual já nos foi falado muito nesse culto hoje, e eu muito me alegrei quando ouvi falar do amor de Deus, e também fala da comunhão do Espírito Santo, irmãos, esse versículo eu descobri que ele é o mais poderoso da vida, ele é o mais poderoso da vida, eu achava que era João 3, 16, mas João 3, 16, irmãos, ele é uma mini Bíblia, mas é o que demonstra o maior, é o texto que mais demonstra o amor de Deus, mas esse texto aqui, irmãos, ele é o mais poderoso da Bíblia, porquê? você analisa o nosso mundo que nós estamos vivendo nos dias de hoje, se juntar Estados Unidos, Rússia e Japão, para uma guerra, irmãos, são três potências mundiais, se tornam os mais poderosos do mundo, aqui nós vemos o Deus Pai, aleluia, o Deus Filho, e o Deus Espírito Santo, em um único só princípio, ainda que nós não venhamos a encontrar a palavra trindade na Bíblia, esse texto é o que nos mais deixa explícito a trindade para o nosso dia de hoje, e assim como na igreja primitiva, nós vemos que o apóstolo Paulo ensinava, falava do Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, eu creio, irmãos, em Hebreus 13, 8, que ele é o mesmo ontem, que ele é o mesmo hoje, e que ele é o mesmo meio, irmãos, que ele está no nosso meio, e ele quer se relacionar conosco, ele quer se relacionar conosco, ele quer ter uma comunhão maior conosco, ele quer demonstrar mais o seu amor para conosco, mais do que ele já tem demonstrado naquele calvário, irmão Valdinei é possível, é possível, irmãos, é possível porque o apóstolo João, quando ele foi escrever João 3, 16, que ele foi escrever sobre o amor de Deus, o Espírito Santo deve ter falado, olha João, eu amei o mundo dessa forma, ele não encontrou palavras, ele teve que falar de uma tal maneira, irmãos, ou seja, ele tem muito mais amor para dar do que o apóstolo não imaginava, então ele tem muito amor para nos dar, e o que falar da graça, irmãos, o que nós vamos falar da graça, então eu quero falar aqui hoje sobre esses três exercícios, o nosso presbitoral que pregou sobre o fundamento no domingo da nossa igreja, fui muito abençoado pela palavra de Deus, os fundamentos, como foi o nosso aniversário, a nossa conegação, mas aqui, irmãos, são três bases, três bases da vida de um crente, a graça, o amor e a comunhão com o Espírito Santo, não foi à toa, irmãos, que esse texto foi escolhido desde os primórdios da igreja para a nossa liturgia, para todo o final do culto nós ouvirmos essa oração que o apóstolo Paulo fez para a igreja de Corinto, não foi à toa, irmãos, que o Espírito Santo introduziu isso dentro das nossas igrejas, para nós estarmos ouvindo todo o culto, por quê? Porque é um desejo do coração de Deus que nós viamos ter, irmãos, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, é um desejo do coração de Deus que nós venhamos sentir mais profundo e, sabe, usufruir esse amor de Deus, e é um desejo do Pai, irmãos, que nós venhamos ter uma profunda comunhão com o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Irmãos, eu quero falar rapidamente algo que eu estava ali sentado e o Espírito Santo, Ele foi ministrando ao meu coração, já foi falado aqui nesta noite, mas eu quero repetir para você, se você está orando por alguém, não desista, não desista, não desista, meus irmãos, porque Deus Ele ouve a oração, quando eu vi minha prima testemunhando aqui, irmãos, meu coração se regozijou e o Espírito Santo fez me recordar, eu falei, Valdiria, você lembra quando você orava por ela? Você lembra, Valdiria, quando você intercedia por ela? Ela não sabe, irmãos, mas eu intercedia para quando ela estava grávida da Harumi, um dia ela chegou na casa da minha tia, ela estava com muito desejo de comer, se eu não me engano era carabola, e ela chegou chorando porque ela tinha adquirido aquela carabola, porque ela estava com desejo por causa da Harumi, e a Harumi já estava no vento dela, ela nem estava com a barriga grande, mas naqueles dias, eu e o Romildo, nós já intercedíamos por ela, irmãos, diz um ditado aí fora, que Deus tarda, mas não falha, mentira do diabo, Deus não tarda e muito menos falha, Deus Ele age na hora certa, na hora certa Ele entra com providência, está orando pela minha mãe, minha mãe está no Brasil, ainda não está no formato do caminho do Senhor, ela nasceu num lar cristão, mas está longe dos caminhos do Senhor, eu sempre pedia para o pai, pai, coloca alguém no caminho da minha mãe, Senhor, coloca um servo teu lá, para falar do amor de Deus para ela, para que ela retorne para os teus caminhos, falando com ela esse mês passado, ela falou, Dinei, eu estava indo para a praça do Barbosa, eu sou lá de Curitiba, quem conhece Curitiba sabe o que eu estou falando, eu estava indo para a praça do Barbosa para trabalhar, quando eu desci na praça do Barbosa, o Senhor chegou para mim e falou, filha, posso falar com você? Ela falou, pode, ela falou, você é crente? Ela falou, não, eu não sou crente, eu nasci num lar evangélico, mas eu estou desviando, olha filha, eu não ia descer aqui na praça do Barbosa, eu ia descer muito antes, mas o Espírito Santo me tocou, e eu tenho que trazer uma palavra para você, e aí aquele homem falou, o amor de Deus para minha mãe, irmãos, eu creio no poder da oração, se você tem orado por um ter sentido por alguém, persevere, persevere, irmãos, porque Deus, Ele não é homem para que me impenite, não é homem para que se arrependa, irmãos, o que Ele disse na tua palavra, Ele cumpre, Ele é fiel, um dos atributos de Deus, irmãos, é a sua fidelidade, ainda que nós venhamos sem fiéis, Ele, todavia, Ele permanece fiel, então não desiste, irmão, persista, persista na oração, porque Deus, com certeza, está te contemplando, nos abençados, bendito seja o nome do Senhor, mas, irmãos, vamos para o nosso texto, 2 Coríntios 13, 13, aqui nos fala, irmãos, como eu já falei, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas tem, como eu falei, as três bases que tem nesse texto, para um crente, as três bases a qual o crente tem que se firmar, que é aonde? É na graça, no amor de Deus, e na comunhão com o Espírito Santo, primeiramente, irmãos, vamos falar da graça, irmão, não foi à toa, que o Espírito Santo, inspirou a Paulo, para ele colocar, primeiro, a graça aqui, antes do amor, e antes da comunhão, porque, irmãos, se nós não tivermos, a graça do Senhor Jesus Cristo, nós não vamos poder, ter o amor de Deus, e tampouco, irmãos, a comunhão com o Espírito Santo, por isso, irmãos, a graça, é tão importante, na vida do crente, irmãos, sem a graça, irmãos, nós não vamos para lugar nenhum, sem a graça de Deus, irmãos, nós não levantamos de manhã, sem a graça de Deus, irmãos, nós não vamos para o trabalho, sem a graça de Deus, irmãos, nós não conseguimos conduzir o veículo, até a igreja, para que ouvirmos a palavra de Deus, sem a graça de Deus, irmãos, o teu filho, ele não acorda, todo dia de manhã, para ir para a escola, sem a graça de Deus, meus queridos, nós não ficaríamos de pé, nós estamos aqui na graça de Deus, de pé hoje, não é porque nós somos bons, não é porque nós somos super crentes, não é porque nós temos, sabe, aquela leitura bíblica, tirada todos os dias, não, como já foi falado, aquele livro é ótimo, e é bom, e tem que ser feito, mas, irmãos, nós estamos de pé hoje, é pela graça, do nosso Senhor, Jesus Cristo, e essa graça, irmãos, ela foi nos dada, de graça, não nos cobrou nada, e é algo tão grande, tão lindo, tão maravilhoso, é tão bom, quando nós recebemos um presente, é tão gostoso, quando nós recebemos algo, principalmente, se esse presente, você olha, nossa, esse presente é valioso, irmãos, a graça foi nos dada, Deus, Ele não requereu, não há de nada, afinalmente, nada de nós, só que, irmãos, essa graça, ela tem prazo de validade, você sabia? A graça, ela tem prazo de validade, porque na presença, na dispersação, que nós estamos vivendo hoje, na dispersação da graça de Deus, ela deu início lá no Calvário, mas ela vai terminar, quando se ouvir aquele grito, aí vem o noivo, aí vem o noivo, aí vem o noivo, e como já foi falado algumas vezes, nesse culto, Ele está vindo, Ele está vindo, desde a primeira leitura, o presbítero já falou, Senhor Jesus está contando, a nossa irmã, não leu, irmão, se você lê os noticiários, irmãos, e você vai lá, e faz um paralelo, com o Apocalipse, irmãos, você faz um paralelo, com o Sermão do Monte, irmãos, nós temos que despertar, e ver que não é a hora, de nós, recolxarmos, em dois pensamentos, não é a hora, de nós ficarmos, dubiando, em dois pensamentos, por isso, é importante, irmãos, nós estarmos firmados, na graça, do nosso Senhor, Jesus Cristo, eu não sei, como você entrou, aqui nessa noite, mas eu creio, que o Espírito Santo, Ele sabe exatamente, o que você está sentindo, e se você está necessitando, da graça, do Senhor hoje, você pode ser a certeza, que hoje, e tem uma mudança, ele quer derramar, essa graça, sobre sua vida, e não é de ponta gorda, não, irmãos, é derramar, a graça, do nosso Senhor, Jesus Cristo, aleluia, e o apóstolo Paulo, irmãos, ele o conhecia, muito bem, e sabia, muito bem, ele sabia, usufruir, muito bem, da graça, do nosso Senhor, Jesus Cristo, porque ele sabia, de onde vinha, ele sabia, a fonte, o apóstolo Pedro, nos diz, e vai, em primeira B, na sua carta, 510, o Deus, de toda graça, e era em Deus, que o apóstolo Paulo, buscava, essa graça, o apóstolo Paulo, ele teve, uma comunhão, muito especial, com o nosso Senhor, ainda que ele, não caminhou, ao lado, do nosso Senhor, Jesus Cristo, os irmãos sabem, mas Paulo, vocês sabem, como ele tinha, uma comunhão, perfeita, com Jesus Cristo, como se parecesse, que ele tivesse andado, os três anos, que o Senhor Jesus, ministrou nessa terra, é como se Paulo, se tivesse andado, com o Senhor Jesus, você não vê na ceia, ao curso de ceia, o que ele fala ali, o que eu recebi, do Senhor, eu também, vos ensinei, o apóstolo Paulo, ele tinha uma comunhão, especial com Cristo, e essa comunhão, vinha, através, da graça, de Deus, porquê, irmãos, através da graça, porque Paulo, sabia, irmãos, que foi chamado, pela graça, de Deus, e não, porque ele foi estudado, aos pés, de Gamaliel, o apóstolo Paulo, sabia, que ele foi escolhido, foi pela graça, de Deus, não foi, porque ele tinha, um conhecimento, no estudo, que ele era um homem culto, porque Paulo, era um homem culto, e muitos falam, que Deus, não escolhe os capacitados, mas capacita, escolhido, isso é o inverso, na vida de Paulo, porque Paulo, já era capacitado, Paulo, já era estudioso, da lei, não é jeito, que ele foi excluído, aos pés de Gamaliel, mas quando Paulo, ele confessa, ele fala, em Gálatas, em 1,15, ele fala, mas, quando, aprove a Deus, que desde o ventre, da minha mãe, me separou, e me chamou, pela sua, graça, o apóstolo Paulo, sabia que ele não foi chamado, pelo entendimento, que ele tinha das escrituras, o apóstolo Paulo, sabia que ele não foi chamado, porque ele poderia fazer, para Deus, não, ele foi chamado, pela graça, de Deus, e essa mesma graça, irmão, ela está hoje, no meio de nós, nós temos, nós podemos, nos ofluir, dessa mesma graça, que o apóstolo Paulo, foi, sabe, alcançado, pelo Senhor Jesus, naquele caminho, para Damasco, porque vocês conhecem, o apóstolo Paulo, ele era perseguidor, e o apóstolo Paulo, ele ia ser muito triste, irmãos, porque, os irmãos tinham medo dele, eu creio, se fosse, nos nossos dias de hoje, o Senhor Jesus falasse assim, vai lá chamar o apóstolo Paulo, nos dias de hoje, seria mais ou menos assim, você vai lá, e evangeliza o chefe, e dá o carne, você vai lá, e fala do amor de Jesus, fala que eu amo ele, fala que aquele se entregava, e espera o Senhor Jesus, seria mais ou menos isso, nos dias de hoje, quem de nós, ia se ousar, entrar lá na Síria, no quartel general, do cidadão, e falar, olha, eu vim aqui, falar que Jesus te ama, Jesus tem um plano, na tua vida, e você é um paz escolhido, foi isso que aconteceu, na vida do meu irmão, e ele foi lá, ele foi lá, falou do amor de Deus, falou com o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, se rendeu, mas foi pela graça, de Deus, que ele se rendeu, e o apóstolo Paulo, sabia muito bem, irmãos, o que era a graça, por quê? Porque em 1 Coríntios, irmãos, observe o texto, 1 Coríntios 15, 10, se você quiser abrir, abra comigo, por favor, 1 Coríntios 15, 10, olha como o apóstolo Paulo, sabia o que era a graça, de Deus, veja só, como o apóstolo Paulo, tinha conhecimento, e usufruía, dessa graça, veja, pela graça, de Deus, porém, sou quem sou, e pela sua graça, para comigo, não foi mal, antes, estava ali muito mais, do que eles, ele está falando aqui, dos discípulos, todavia não eu, mas, a graça, de Deus, que está comigo, veja, irmãos, ele coloca, três vezes, a graça, nesse texto, não é à toa, irmãos, por quê? porque Paulo sabia, ele conhecia muito bem, da graça de Deus, ele sabia usufruir, da graça de Deus, irmãos, nos nossos dias de hoje, nós estávamos faltando, usufruir mais, da graça de Deus, irmãos, do Senhor Jesus, ele nos deixou, esse dom maravilhoso, esse presente maravilhoso, que é a graça dele, nós só devemos fazer, mais uso da graça de Deus, em nossas vidas, porque irmãos, é tão importante, na vida do crente, ele ter essa graça, constantemente, porque através da graça, irmãos, com certeza, você vai passar, com mais facilidade, pela tribulação, com a graça de Deus, com certeza, você vai passar, pelas dificuldades, com mais facilidade, com a graça de Deus, com certeza, quando você estiver, passando pelos vales, você vai olhar, pelos montes, eu sei, de onde vem o meu socorro, o meu socorro, vem do Senhor, que vem dos céus e da terra, quando você está, com a graça de Deus, e às vezes, nós não confluímos, de onde a graça de Deus, o Senhor Jesus, Ele nos deu de graça, é basta nós irmos lá e pegar, e muitas das vezes, irmãos, nós não damos o devido valor, a essa graça maravilhosa, mas hoje, o Senhor Jesus deve estar trazendo, esses espetários, irmãos, vamos tratar, mais valor, a graça de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, mas irmãos, nós temos que observar, entender que nós não estamos, às vezes, dando o devido valor, até o apóstolo Paulo, ele esqueceu, em um momento da sua vida, repare lá na carta, do apóstolo Paulo, aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo, na segunda carta, no capítulo 12, no versículo 8, ele fala ali, no espinho na carne, ele fala que ele orou, três vezes, ele orou, três vezes, para que se afastasse dele, naquele momento, ele tinha esquecido, um pouco da graça, e o Senhor Jesus, teve que lembrar ele, Paulo, a minha graça, te basta Paulo, irmãos, eu não sei, o que você está passando, mas pode ter certeza, que a graça do Senhor Jesus, ela te basta, essa noite, irmãos, quando nós estamos na graça, nós conseguimos caminhar melhor, se você está sem paciência, com o teu conge, eu vou falar, se você está sem paciência, irmãos, está faltando graça, está faltando graça, tanto o esposo, quanto a esposa, se está faltando um pouco, de paciência ali, irmãos, não pede paciência não, não pede, pede graça, pede graça, se lá na firma, tem um tribuloso, irmãos, sabe, pede graça, para Deus, irmãos, pede graça, porque geralmente, tem, irmãos, lá na Jafá, irmãos, eu estou orando por eles, ali, tem um monte, meu Jesus, e eu creio, que não é diferente, não é, onde vocês trabalham, por que, irmãos, porque a luz incomoda, as trevas, irmãos, não tem jeito, aonde você estiver, a luz de Cristo, vai te resplandecer, e a treva vai se incomodar, e ali, quando aquela treva se incomodar, não liga não, irmão, não liga não, porque a Bíblia diz que é maior, é o que está conosco, viu, se eles, se esperem, não liga não, mas morrendo a dificuldade, pede graça, Deus, pede graça, porque o Senhor Jesus, Ele vai te dar com abundância, e logo, logo, Ele vai estar gritando lá, estamos lá, Deus, ou se vai, irmãos, ou se vai, quando entrei na fábrica, mostrei um cidadão lá, que Ele me perseguiu, irmãos, eu falava com a minha esposa, amor do céu, o rapaz hoje, ele estava inspirado, ele estava inspirado, meu Deus, amor, hoje foi difícil, amor, acho que não vou aguentar lá não, eu falava para ela, eu estava 12 anos na fábrica, precisei trocar, porque eu queria fazer ideias, eu queria estudar ideias, só que, quando eu estava trabalhando, eu fizia 4 por 2, ou eu saía do serviço, ou eu parava ideias, eu falei, Jesus, eu quero estudar, eu fui e troquei de trabalho, e entrei lá, e tinha esse cidadão lá, irmãos, abençoado, e ali eu falava, pelo amor de Deus, para ele, irmãos, ele parecia nos tempos de Noé, ele tegochava de mim, irmãos, e não é diferente dos dias de hoje, não, irmãos, quando você vai falar de Jesus, irmãos, é igualzinho nos tempos de Noé, é igualzinho nos tempos de Noé, mas nós temos que crer em Deus, que fez os céus a terra, e que nos descartou, que é poderoso para fazer muito mais, além do que nós pedimos ou pensamos, e eu falando e plantando, falando e plantando, falando e plantando, um dia ele chegou e perguntou, que igreja você é? Eu falei para ele, para que a igreja não leva para o céu, eu sou servo do Senhor Jesus Cristo, ele falou, mas você vai para o igreja, eu falei, eu vou na Assembleia de Deus, até o dia que a Assembleia de Deus estiver pregando Jesus, o dia que a Assembleia de Deus parar de pregar Jesus, eu saio da Assembleia, porque eu sou seguidor de Jesus Cristo, daí ele, ah, então eu já tive amigos da Batista, eu falei, ah Jesus, então já ouviu, já ouviu da Palavra de Deus, daí o Senhor Jesus foi colocando graça no meu coração, nós fomos semeando, fomos semeando, fomos semeando, hoje esse irmão está lá na nossa igreja, dando glória a Deus, para a honra e para a glória, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, mas irmãos, ali eu falava para minha esposa, para minha esposa, foi a graça de Deus, irmãos, porque teve momentos ali, foi igual o pastor Jesus falava, a direita é para a UTI, a segunda é para o caixão, o pastor Jesus falava, irmãos, às vezes a gente dá vontade de que a direita é para a UTI, a segunda é para o caixão, porque irmãos, igual o presidente legal falava, dá vontade de um homem sair da cruz, porquê irmãos? Porquê ainda nós estamos nessa natureza caída, nessa natureza dâmica, mas nesse momento, nós requerimos, nós irmos para a graça do Senhor Jesus Cristo, porque a graça, irmãos, ela vai nos ajudar, a passar por esses momentos difíceis, e se não for pela graça, irmãos, não tem como, não tem como, irmãos, nós temos que passar pela graça, a palavra de Deus nos diz, que pela graça sois, isso é dom de quem? e vem de Deus, de Deus, o apóstolo Paulo, vem de vós, não vem de vós, vem de Deus, vem de Deus, e hoje ele quer derramar graça, em nossos corações, ele quer transbordar, todo o nosso interior, com a sua graça, para nós nos fortalecermos, irmãos, e caminharmos, nesse presente, exceto o porquê, porque irmão Jesus Cristo, ele está vindo aí, irmão Jesus Cristo, ele está vindo aí, e não é chavão de pregador, não, irmãos, a coisa está estreitando, de um jeito, a coisa está estreitando, de um jeito, que aquela palavra, que o Senhor Jesus Cristo diz, que apertado é o caminho, irmãos, está ficando apertadinho, mas quanto mais apertado, é mais gostoso, porque nós ficamos mais unidos, não é, querido Pedro? Quanto mais apertado, irmãos, é mais gostoso, porque a gente fica mais unido, a gente se une, irmãos, é triste, é tranquilo, não sei se a maioria dos irmãos, se converteram aqui no Japão, mas eu me converti no Brasil, numa igreja, que tem 5 mil membros, é uma igreja gigante, irmãos, e quando eu ia para a igreja, irmãos, você, quando você é o que eu vi, já está acostumado com isso, você conhece 3 bancos para trás, 3 bancos para trás, é os irmãos que você tem comunhão, porque o resto, irmão, não tem como você conversar, no final, nem olha para você, você só tem comunhão, eu li com 3 bancos para frente, 3 bancos para trás, o resto, isso que eu me envio, eu falo o Senhor, e às vezes, você nem lembra do rosto dele, porque é uma igreja muito grande, e por esse tamanho, todo, você não tem como ter essa comunhão, que nós temos no Japão, porque aqui, irmãos, todos nós nos conhecemos, quando o filho de um está doente, todo mundo já sabe, já liga, vamos interceder, vamos orar, quando o irmão faz churrasco, todo mundo sabendo, todo mundo vai para o churrasco, todo mundo lá, todo mundo sabe, lá no Brasil, irmãos, se o irmão fizer churrasco, e a igreja inteira soubermos, aquele irmão, ele vai ter que jejuar, pedir para Deus, não dá graça, porque vai estar 5 problemas, é outro churrasco, mas o que eu quero dizer para vocês, irmãos, que o caminho é apertado, mas é Deus, Ele quer que nós fiquemos nesse caminho apertado, porque esse caminho apertado, vamos fazer uma união, vamos fazer o que nós vamos ver mais para frente, essa comunhão, essa comunhão, que nós ainda vamos falar um pouquinho, mas irmãos, a graça de Deus, sem ela, irmãos, nós estávamos, predestinados, a falharmos, a cairmos, e a falharmos, e a cairmos, porque nós estamos de pé, irmãos, não é porque nós conseguimos com as nossas próprias forças, não, nós estamos de pé hoje, é porque a graça de Deus está na nossa vida, a graça de Deus está na nossa vida, mas Deus, Ele quer que nós usufruamos mais dessa graça, porque irmãos, ela está aí, nós estamos na presença de despertação da graça de Deus, e às vezes nós temos as lutas, as tribulações, e nós estamos igual ao João Paulo, Senhor, aparte de mim essa tribulação, Senhor, aparte de mim essa luta, enquanto Deus está falando, o Senhor Jesus está falando, a minha graça, lembra da minha graça, irmãos, vamos nos suprir mais da graça de Deus, aleluia, se nós fôssemos falar mais, irmãos, tinha muita coisa para falar da graça de Deus, muita coisa, porque a graça era infinita, se nós fôssemos falar aqui, irmãos, como diz o presbítero, o presbítero Adilson, ia virar vigília, nós estamos falando de coisa eterna, do nosso Deus, o amor de Deus, e o amor de Deus, o que falava o amor de Deus? Apóstolo Paulo, ele fala do Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, irmãos, o amor de Deus, ele superou e rompeu todas as barreiras do raciocínio e da inteligência humana, rompeu, irmãos, por quê? Porque, irmãos de Deus, quando ele ama, ele ama, irmãos, independente da situação, o amor de Deus, irmãos, ele é incondicional, ele ama, irmãos, ele não te ama, louco, bonitinho, do jeito que você está aqui sentado, não, ele te amou, quando você estava lá naquele caminho, tortuoso, e quem sabe da onde saiu, sabe muito bem disso, você sabe da onde Deus te tirou, você sabe da onde Deus te resgatou, foi com aquele amor que ele te amou, irmãos, o amor de Deus, irmãos, ele é incondicional para conosco, ele nos ama simplesmente, porque ele nos ama, ele comia o pecado, mas ele ama o pecador, e lá fora, é difícil para o povo entender porquê, porque eles pensam assim, como que pode Deus amar, o Fernandinho quer amar, Deus ama, Deus ama aquele cidadão, e Deus tem vontade daquele cidadão, se renda a ele, mesmo, depois de tantas atrocidades, que aquele homem já fez, Deus ama ele, Deus não domina as atitudes dele, mas Deus ama ele, e para o mundo, isso é incompreensível, eles não entendem, como que pode Deus amar o estuprador, Deus ama, Deus ama, como Deus pode amar o assassino, Deus ama, e a gente te amada usa, olha o exemplo de Moisés, ele era assassino, ele nos matou, matou, mas o que Deus fez? Deus resgatou Moisés, olha Moisés, eu vou te usar, isso, eu sou com poder irmãos, porquê? Porque Deus amarra Moisés, e o amor dele é incondicional, incondicional, foi com Jafarinha, em Beus 13,8, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo eternamente, que vai dizer, vinde benditos de meu Pai, ele é o mesmo irmãos, e esse amor ele não muda, porque o nosso Deus não tem sombra de avaliação, ele não muda, um dos seus atributos irmãos, é a sua imutabilidade, Deus ele não muda, ele é o mesmo, e o amor dele é o mesmo para conosco, só que esse amor irmãos, nós às vezes desprezamos, como é triste quando um filho despreza o amor do Pai, como é triste quando você vê um filho, desprezando aquele homem, que batalhou às vezes a vida inteira, para dar algo melhor para aquele filho, e aquele filho só porque ele pensa que pode andar, com as suas próprias pernas, despreza o seu Pai, infelizmente irmãos, às vezes, nós desprezamos o amor do Pai, por que nós desprezamos o amor do Pai? Algo que o pastor Jair falou para mim uma vez, eu nunca me esqueci, ele falou assim, Valdinei, quando nós pecamos, nós sabemos que estamos pecando, quando nós vamos pecar, nós temos algo aqui dentro de nós que nos fala, e esse algo é o Espírito Santo de Deus, ele fala, você vai errar, olha, isso é pecado, olha, isso aí é o desagrado Pai, você sabe o que é errado, e você vai e faz, quando você faz isso, você está desprezando o amor de Deus, porque Ele te ama tanto, e quando você peca, a Bíblia nos diz, que os nossos pecados, fazem distinção entre nós e Deus, ou seja, Ele nos separa do amor de Deus, dos nossos pecados, ou seja, quando nós pecamos, consciente, nós estamos desprezando o amor de Deus, o pastor Devaldo uma vez, ele fez uma licitação para nós, lá na nossa igreja, no curto de terça-feira, ele falou assim, o louvor, ele tem um cheiro suave, as narinas de Deus, tem um cheiro suave, as narinas do Pai, ele habita no meio dos louvores, contra a partida, irmãos, o cheiro do pecado, deve criar ânsias, no nosso Pai, se não fosse assim, o Senhor Jesus não tinha dito, que Ele ia vomitar, aquela igreja, só vomita que tem ânsia, o pastor Devaldo falou assim, você imagina, aquele um quilo, de camarão, quem pesca sabe, aquele caminhãozinho, aquele limpo, aquela cheira forte, você imagina um quilo, daquele lá, dentro de um saco de lixo, que já está uma semana, que você esqueceu de jogar, aí você esquece de jogar aquele lá, depois você vai e joga, o restante do bacalhau que teve, depois você vai, coloca ali, e fecha aquela lixa, espera dois dias, na hora que você abrir, imagine, o cheiro que vai dar aquilo, irmãos, é o cheiro do pecado, quando chega, na mente de Deus, irmãos, e quando nós pecamos, vamos ser sinceros, com nós mesmos, nós sabemos, o que estamos fazendo, e isso, a palavra de Deus, nos diz, que o pecado, ele nos separa, ele faz extinção, de nós, Deus, e Deus, irmãos, ele quer, que nós venhamos, ter esse amor, dentro de nós, porque ele pagou, um alto preço, irmãos, o sacrifício de Jesus Cristo, naquele madeira, irmãos, foi um alto preço, ele derramou o que ele sabe, por mim e por você, quando ele fez aquilo, ele fez isso pensando em você, porque na uniciência do Senhor Jesus, ele já via você hoje, aqui dentro, ele já sabia, que você ia estar aqui, glorificando o nome dele, ele pagou um alto preço, para a sua vida, ele te amou, de uma forma, sabe, irmãos, literalmente, é incondicional, um rapaz na fábrica, que esse tempo, ele gerou para mim, Dinei, você estuda a Bíblia, e fala um pouquinho do amor, amor é igual, de filho assim, para pai e amor, é assim que o amor, eu falei, não, amor de pai para filho, ele é condicional, por mais que você ame o teu filho, você pode falar, não, eu amo o meu filho, incondicionalmente, mas o ser humano, o amor do ser humano, para o meu filho, é condicional, por que tem condições? porque se não tivesse assim, não teria tantos pais, abandonando os filhos, se fosse incondicional, o amor de pai para filho, não existiria órfãos no mundo, não teria crianças abandonadas, ou seja, o amor do pai para o filho, entre nós, é condicional, depende das condições, mas o amor de Deus, é incondicional, Ele ama, porque nos ama, Ele escolheu nos amar, e a Bíblia diz, que não foi nós, que escolhemos a Ele, foi Ele, que escolheu a nós, ou seja, irmãos, você está aqui hoje, não é porque você escolheu Jesus Cristo, não, foi Ele que te escolheu, como a Bíblia falou, lá no ventre da tua mãe, Ele já olhava para você, esse vai me servir, esse vai me buscar, e eu vou ser achado dEle, porque quando Ele me buscar, eu vou estar lá, para ouvir a sua oração, eu vou estar lá, para estender as minhas mãos, por que? porque Ele nos ama, só que irmãos, às vezes nós não damos o devido valor a esse amor, e o desejo do coração, do apóstolo Paulo, nesse texto, era que o amor, sabe, que eles tivessem o amor de Deus, nós devemos usufruir desse amor, na sua plenitude, não só aos pouquinhos, irmãos, não foi nos derramar, na conta gotas, não, Ele nos amou por inteiro, Ele derramou-se, Ele se entregou inteiro, e Ele requer, irmãos, de nós, que nós venhamos estar inteiros, diante dEle, Ele não quer metade de nós, Ele não quer essa metade de nós, Ele quer que nós venhamos estar inteiros, íntegros, inteiros, diante da Tua presença, por que irmãos? Porque nós temos esse amor, nós temos esse amor, nós temos que aprender a sofrer desse amor, de Deus, nós temos que aprender a sofrer desse amor de Deus, irmãos, eu sei que é difícil, é muito difícil a caminhada cristã, não vou falar que é mar de roças, porque eu vou estar ignorando você, a carreira cristã não é fácil, mas aquilo que eu tenho preparado para nós, a Bíblia diz, irmãos, que nunca foi ouvido, que nunca chegou diante dos olhos, e jamais subiu a mente de nenhum ser humano, é isso que Ele tem preparado para nós, é isso que Ele tem preparado para nós, na eternidade, Irmãos, você já imaginou aquele carro forte, cheio daqueles tijolinhos de ouro, aquilo é uma tentação com os bandidos, irmãos, lá no céu é material de construção, é material de construção, lá já faz a rua de ouro, lá você vai andar na rua de ouro, irmãos, hoje abrimos os falhos, nós vemos ele como que meio embaçado, meio como lá embaixo, mas lá nós vemos, passe a passe, irmãos, você imagina, irmãos da maravilha, que é você chegar e olhar para o rosto de Jesus, irmãos, e você dar um abraço nele, você dar um beijo nele, e poder falar, Senhor, muito obrigado, muito obrigado, para cada gota que o Senhor derramou a mão lá, imagina você poder chegar e voar as asas do Espírito, você contemplar ali o rio da vida, tudo aquilo que Deus tem preparado para nós, por isso por quê? Por quê? Por quê nos amou? Mas no contrapartido, imagina como será triste, você ouvir e presenciar a notícia, que Jesus Cristo voltou, eu não quero presenciar essa notícia, porque eu quero estar lá, eu não quero ver essa notícia, porque eu quero estar lá, participando das forças do Correio, mas imagina o desespero, imagina o desespero, de quem conhecia o amor, de quem conhecia a graça, e não fez o uso devido enquanto tinha, e Jesus voltou, e Jesus voltou, e você não usufruiu do amor e da graça, já nos foi falado nesse pouco de hoje, se você não tem convicção da sua salvação, hoje é o dia aceitável do Senhor, o dia que se chama hoje, não saia por aquela porta, irmãos, com dúvida no teu coração, não saia por aquela porta, irmãos, dubiando em dois pensamentos, o Senhor Jesus voltou para o nosso irmão, o Acamarcos, Ele pode voltar para nós, irmãos, quando nós saímos para aquela porta, o Senhor Jesus pode voltar para nós, a qualquer momento, se não for pelo arrebatamento, irmãos, meu falecido avô, ele sempre falava algo, eu nunca me esqueço, ele falava assim, dinheiro, para morrer basta vir, basta vir, lá no Brasil então, diz ele corta, o Espírito Pedro chegou recentemente, sabe muito mais que eu, na mídia japonesa está repercutindo, as duas lindins, que foram mortas lá no Pará, foram lá para renovar os vistos, entraram, eu não li a notícia toda, mas parece que entraram dentro de um confronto, com a polícia, bandido, e acabaram as duas morrendo, as duas morreram, e elas foram para o Brasil, talvez pensando, com um monte de plantas, irmãos, nós estamos o sujeito, nós estamos o sujeito, as mesmas dores, as mesmas coisas, porque o sol, irmãos, ele nasce para todos, quando nós estamos aqui, nós somos sujeitos a isso, sim, eu não quero te assustar, irmãos, eu não quero te assustar, mas quando nós estamos dirigindo, conduzindo o nosso carro, pode acontecer um acidente, e nós podemos abraçar o nosso Senhor Jesus, quem já conhece o pastor David Wilkerson, um homem muito usado por Deus dos Estados Unidos, ele morreu de forma trágica, um caminhão bateu no carro dele, ele é um homem muito usado por Deus, irmãos, um pastor que, sabe, abalou os Estados Unidos com as suas mensagens, ele estava voltando, se não me engano, de uma conferência, e houve um acidente na rodovia, e ele partiu para a glória, eu creio, quando ele chegou e contemplou o Senhor Jesus, ele falou, daqui é um ensaio, daqui ninguém me tira, porque irmãos, ele estava com o rei da glória, é esse mesmo rei da glória, que está aqui hoje, nos advertindo, nos falando, filhos meus, vamos para a graça, filhos meus, vamos desfrutar um pouco mais do meu amor, porque eu nos amei, ele nos amou, irmãos, vamos fazer o uso, dessa graça, desse amor, se você está passando por dificuldade, vai para a graça de Deus, se prostra aos pés do Senhor, irmãos, se está difícil, se lembre que Ele te ama, Ele não te abandona, Ele não te abandona, somos nós que abandonamos Deus, infelizmente, somos nós que abandonamos, Ele não nos abandona, eu, irmãos, eu infelizmente, passei muito tempo longe dos caminhos do Senhor, eu testemunho, a última vez que eu vi, que eu estava aqui na igreja de Joá, dos meus tempos aqui, tem o Tiago Henrique, Clebinho, a primeira vez para a igreja, foi o Clebinho, Cleonilson, a Cíntia era uma criança, e ela levava as criancinhas para a salinha, e eu era um jovem que estava aqui, eu e meu primo, mas como a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia, eu não cuidei, e infelizmente, os meus pés não foram como o sol de azar, que só se resbalava, os meus pés, eles se escorregaram, e eu caí, eu passei longo, oito anos, longe da presença do Senhor, e foi a misericórdia do Senhor, que foi a causa de um ser consumido, foi a misericórdia dele, certa vez, eu estava indo para uma balada, com um amigo meu, e ele, aquele dia, o carro dele era esportivo, só cabia poucos, e nós estávamos em muitos, então ele pegou uma outra barca, que cabia mais gente, na hora que ele falou para mim, ele falou assim, Dinei, vamos ver, aonde essa barca vai, vamos ver o quanto ela aguenta andar, ele pegou aquela lítica sem, nós estávamos indo para a Amaz, ele deu 180 naquela barca, o Elosílio colou, e ele falou, ela anda, ele falou, anda, daí fomos para a balada, voltamos da balada, no outro dia, o dono da barca ligou, eu falei, rapaz, você não sabe o que aconteceu, eu falei, o que, vem me ajudar aqui, que eu estou aqui, nesse estacionamento do Maxval, e o pneu da frente estourou, estourou, eu falei, eu falei, ainda bem que vocês não correram ontem, porque o orículo lá de dentro estava careca, estava no aro, estava nos arames, irmãos, foi o mesmo carro que aquele meu amigo bateu 180, se aquele pneu estoura, irmãos, com certeza eu não estava aqui hoje, mas isso foi o que? foi a misericórdia do Senhor, foi a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e foi aqui o que o presbítero Miguel falou, a oração de alguém pela minha vida, irmãos, não desiste de orar, não desiste de orar, porque através da tua oração, Deus está derramando a graça, está derramando o amor, está derramando o cuidado dele, sobre a vida das pessoas, interceda, vale a pena interceder, e a comunhão, irmãos, e a comunhão, e a comunhão é com quem? Espírito Santo, você não percebeu, irmãos, você não percebeu, mas o dia que você aceitou Jesus, e levantou a sua mão, Ele entrou com tudo, Ele invadiu o teu coração, não dando conta do que estava lá dentro, Ele simplesmente invadiu, e começou a orar dentro de você, porque é isso que o apóstolo Paulo fala, que o Espírito Santo, Ele habita dentro de nós, e no momento que nós aceitamos o Senhor Jesus, Ele passa a fazer orar dentro de nós, e agora o apóstolo Paulo está falando, nós temos que ter comunhão com o Espírito Santo, irmãos, quem mora com você, é difícil você não ter comunhão, mas se o apóstolo Paulo está falando, que nós teremos que ter comunhão, é porque está faltando comunhão, está faltando comunhão, irmãos, e você ter comunhão com o Espírito Santo, é tão gostoso, eu não sei se você já teve essa experiência, mas, irmãos, quando você tem a comunhão, com o Espírito Santo, você acorda de manhã, irmãos, você já sente a presença dEle, dentro do teu ser, é diferente, irmãos, quando você estava lá naquele mundo, sem Jesus Cristo, quando você acorda, irmãos, você sente a presença dEle do teu lado, irmãos, você tem convicção e certeza, para onde você está indo, você tem convicção e certeza, que você está protegido, você tem convicção e certeza, irmãos, da alegria e da salvação, porque você está em comunhão com o Espírito Santo, e essa comunhão com o Espírito Santo, irmãos, ela vai te proporcionar muitas coisas, irmãos, a comunhão com o Espírito Santo, é muito importante na vida do crente, como o presidente falou aqui, eu falei, Jesus, o Senhor já está pregando com a minha mensagem, irmãos, quando você tem comunhão com o Espírito Santo, você não vai deixar de orar, quando você tem comunhão com o Espírito Santo, você não vai deixar de ler a Bíblia, quando você está em comunhão com o Espírito Santo, você não vai deixar, irmãos, de ter gratidão a Deus, porquê, irmãos, porque você está em comunhão com o Espírito Santo, e Ele está com o dia ali, fazendo aquilo que o Jesus Cristo falou que Ele ia fazer, o Consolador, Ele está te consolando, Ele está te fortalecendo, Ele está te ajudando, mas para isso, nós temos que ter a comunhão, com a comunhão com o Espírito Santo, irmãos, um crente com a comunhão faz toda a diferença, irmãos, você nota, você vê, você percebe, quando um crente está com a comunhão com o Espírito Santo, a comunhão, irmãos, vai fazer aquela pessoa diferente, você olha e você vê, você vê, irmãos, que Ele está com a comunhão com o Espírito Santo, contrapartida daquele que está meio, sabe, não falou com o Espírito Santo uma vez, eu estava lendo, não, perdão, eu vi um testemunho de um pastor, disse que esse pastor, outro pastor chegou e falou para ele assim, o que o Espírito Santo te falou hoje? Ele vai para o que ele parou, se Ele está perguntando isso, o que o Espírito Santo falou, é porque Ele pensa que eu vou falar com o Espírito Santo, então eu tenho que falar o que Ele me falou hoje, porque se eu falei com Ele, ele falou comigo, os irmãos entenderam? Se perguntarem para você hoje, o que o Espírito Santo falou para você? Você se comunicou hoje com Ele? Você se comunicou hoje com o Espírito Santo? Irmãos, o nosso culto não começa a ser de meramente, o nosso culto começa quando nós levantamos a cama, colocamos o nosso joelho no chão ali, e ali começa o nosso culto a Deus, e essa comunhão vai crescer, e quando você tem comunhão, você tem afinidade, quando você tem comunhão com a pessoa, você tem afinidade com aquela pessoa, e o Espírito Santo é uma pessoa, a terceira pessoa da trindade, antes que essa nomenclatura, primeiro pai, primeiro, segundo filho, terceiro Espírito Santo, não tenha poder de tamanho, porque não é, tanto faz o pai, o Espírito Santo, eles são o mesmo, mas Ele é a terceira pessoa da trindade, Ele é uma pessoa, e o apóstolo Paulo fala, nós não devemos entristecer o Espírito Santo, nós não devemos entristecer o Espírito Santo, uma pessoa que você tem comunhão, que você está bem, você gosta de entristecer essa pessoa? Às vezes vai se fazer você querer, eu às vezes entristeço minha esposa, às vezes eu entristeço ela, eu amo muito ela, mas às vezes eu desisteço ela, e o apóstolo Paulo nos fala, que o Espírito Santo, Ele é a vida dentro de nós, irmãos, quando nós pecamos, nós esquecemos o Espírito Santo de Deus, Ele está muito mais próximo de nós, do que nós imaginamos, Ele está muito mais próximo de nós, do que nós imaginamos, Ele é a vida dentro de nós, e sabe aquelas coisas ruins e feias, que você fazia antes? Sabe porquê você não faz mais? Porque o Espírito Santo está te ajudando, sabe porquê você está trilhando essa carreira, essa carreira que nos foi proposta, a embreza nos fala, porque o Espírito Santo está te ajudando a trilhar, e o apóstolo Paulo nos fala, a comunhão com o Espírito Santo, irmãos, quando você tem comunhão com o Espírito Santo, você vai sentir mais seio de Deus, quando você está em comunhão com o Espírito Santo, você vai sentir mais seio da presença de Deus, quando você está em comunhão com o Espírito Santo de Deus, irmãos, você vai se afortalecer na fé, a Bíblia diz que sem fé, é impossível agradar a Deus, mas quando você está em comunhão com o Espírito Santo, irmãos, Ele vai te ajudar a fazer coisas novas, Ele vai te ajudar a tomar atitudes novas, irmãos, quando nós estamos em comunhão com o Espírito Santo, você não vai ficar parado no seu lugar, você vai querer fazer algo para Deus, e se nós estamos parados, nós temos que rever nossos conceitos, se realmente nós estamos em comunhão com o Espírito Santo, todos os dias da nossa vida, será que nós não estamos caindo numa mesmice? Irmãos, não é hora, irmãos, de nós cairmos numa mesmice espiritual, não é hora, irmãos, de nós vacilarmos com nossos pés, é hora, irmãos, de nós nos afirmarmos, estarmos firmes, irmãos, na graça do Senhor Jesus, no amor de Deus e na comunhão do Espírito Santo, porque os dias estão curtos, estão chegando ao fim, e hoje está muito mais próximo de nós encontrarmos o Senhor Jesus, quando nós aceitamos a fé, irmãos, o Senhor Jesus pode voltar hoje, e hoje a hora ele voltasse agora, porque nós estaríamos junto com Ele, nós devemos ansear o céu, nós devemos ansear, estarmos com o nosso Senhor Jesus Cristo, mas se nós não terámos comunhão com o Espírito Santo, irmãos, nós podemos cair numa mesmice, nós não podemos, irmãos, cair nessa mesmice, porque a Palavra de Deus diz que, nós devemos renovar, porque ela se renova a cada dia, ela se renova a cada dia, você já ouviu uma mesma palavra, com o Espírito Santo, que é o Espírito Santo, que é o Espírito Santo,